Ah! Sim! Durante séculos os monstros e os seres humanos viveram em mundos separados até que o mundo... Que comida é esta? Isto morde! É o meu Nudo de degustação! Mudou tudo. Desculpe. Levanta a raqueta para conseguires um bom lançamento. Viva! O meu neto! A herança da Drácula continua! Achas mesmo que é vampiro? Olha para o cabelo dele! Pode ser humano! Nunca na vida! Obrigada por ficares com o Denis enquanto vamos de férias. Lembras-te como se faz videoconferência? Sim, sim. Com telemóvel, teclas e agonia. Ok, vamos ensinar a este miúdo como ser um monstro. Blobby, não cabes. Desculpa, meu. Ah, foste convincente! O Frank vai mostrar como assusta as pessoas. Ah! Ah! Frank Einstein! Tu és o máximo! Podemos tirar uma foto? Sim, claro. Vamos tirar uma selfie. A sério? Blobby, estás bem aí fora? Ele fica bem. Ele é o Blobby. O monstro em ti. Sabes quem tratava de um miúdo no instante? O VLAB! Por favor, não me mates! Na pele higiênico que fala. Bom, esta é nova. Estamos preparados para fazer isto? Oh, não. Vai, onde estás? Ah, estamos no exterior do hotel a fazer um churrasco. Isso não parece o hotel. Eu vou voltar agora mesmo. Agarra, Johnny. Malta, temos de voltar! Vamos para... Hotel Transilvânia 2 Desculpa, Blobby. Nós já éramos para te ligar. Ok, amigos. Plano B. A subir! A saltar! Acelera! Estás a brincar, não estás? Brevemente. Em 3D. Vai! É record cidade! Enérique entre aspira, eu vou embora. Malta pieno, cerca de quem vi fosse como uma sombra.